Bom, os dois candidatos à presidência que lideram as pesquisas de intenção de voto, então Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, confirmaram neste sábado que irão participar do debate eleitoral organizado pela TV Bandeirantes em parceria com o UOL, Folha de São Paulo e TV Cultura no domingo. Lula confirmou a ida em uma publicação no Twitter, que você vê na tela. O candidato do PT escreveu o seguinte, Nos vemos na Band amanhã, 21 horas, 9 horas da noite, e a mensagem estava acompanhada de uma imagem onde se lê a indicação do debate ali na agenda, marcado para as 21 horas. A coordenação de campanha de Bolsonaro também confirmou à CNN a presença do candidato à reeleição no debate. Segundo fontes da campanha de Bolsonaro, a estratégia do presidente será falar das realizações do governo e os ataques à Lula não serão prioridade. De acordo com essas fontes que foram ouvidas pelo Kenzo Matida e também pelo nosso Gustavo Uribe, em Brasília, se o ex-presidente Lula for para o ataque, Bolsonaro só vai contra-atacar. Mas ele não pretende tomar a iniciativa de criticar o petista. Então, de acordo com os nossos analistas, essa será a estratégia no debate. Portanto, com a presença confirmada de Jair Bolsonaro, presidente, e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos colocar nosso Leandro Rezende nessa conversa aqui de sábado para a gente começar a falar sobre os principais assuntos de hoje. Leandro, boa tarde, bem-vindo. Bom ter você comigo aqui, me acompanhando neste plantão de sábado para a gente falar sobre todas essas movimentações eleitorais. Expectativa para o debate amanhã na Band também. O que dá para a gente esperar, hein, Leandro? A partir das entrevistas todas que a gente acompanhou também no Jornal Nacional da TV Globo ao longo da última semana e com essas estratégias que foram trazidas pelos nossos analistas, pelo nosso jornalista Kenzo Matida e pelo nosso analista Gustavo Uribe da campanha de Jair Bolsonaro de não tentar atacar diretamente o ex-presidente Lula. Será uma surpresa se esse debate for morno, né, porque tem muitos assuntos para serem repercutidos amanhã e, de fato, Roberta, amanhã é um primeiro encontro, um debate entre Lula e Bolsonaro. Tem tudo, na verdade, para ser um dia bastante emblemático para essa campanha. Roberta, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui na CNN. Neste sábado, Lula e Bolsonaro, depois de tantas indas e vindas, decidiram confirmar as suas participações no debate da Bandeirantes. Ganha a Democracia, que tem a oportunidade de ver dois candidatos que monopolizam aí três a cada quatro votos dos eleitores. Essa é uma eleição histórica diferente de todas as outras que a gente teve, porque coloca um presidente em busca de um segundo mandato, enfrentando um ex-presidente que está em busca de um terceiro mandato, no momento em que a fome atinge 33 milhões de brasileiros, há um número grande de pessoas desempregadas, um número grande de pessoas endividadas. Então, todo mundo vai querer saber o que quem está liderando as pesquisas de intenção de voto tem para oferecer de saída para um país que ainda vive uma pandemia de Covid, tem agora varíola dos macacos, tem tantos desafios na área de educação, ganha a Democracia. A gente pode esperar um debate, na verdade, tenso, porque Lula e Bolsonaro já, enfim, várias vezes já fizeram várias referências pouco amigáveis em relação um para outro. Então, amanhã, com a oportunidade que eles têm, dependendo do sorteio, claro, de se confrontar, de fazerem perguntas um para o outro, a gente pode ter, sim, alguns embates interessantes. Então, de amanhã, a gente pode esperar um ex-presidente Lula defendendo o combate à fome, tentando falar para a economia, olhando para essa economia popular, que foi a linha ali que ele adotou na entrevista ao Jornal Nacional. O presidente Jair Bolsonaro defendendo o seu governo, falando que não fosse a pandemia e a guerra na Ucrânia, a situação do país seria ainda melhor do que já está. A avaliação do presidente da República. Auxílio Brasil certamente vai ser um tema tratado ali, porque a política social, cara ao ex-presidente Lula, auxílio criado pelo presidente Jair Bolsonaro agora, né, agora, eu digo, nos últimos meses, é turbinado agora com 600 reais. Então, são temas que certamente vão perpassar esse debate da banha de amanhã. Olhos atentos, porque é o primeiro encontro dos dois que estão monopolizando as eleições até agora. Lembrando, né, Leandro, que havia dúvidas em relação à presença dos dois candidatos mais bem colocados na pesquisa, Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula, que, portanto, agora confirmaram presença, primeiro um, depois o outro. Primeiro encontro, primeiro embate direto que a gente vai acompanhar nesse debate amanhã na Band. Estaremos atentos, Leandro, e certamente o assunto não vai faltar.